Renner conta que depois que a avó recebeu as duas doses da vacina, ficou bastante aliviado. Mas para dormir mais tranquila ainda, fez nela um exame de anticorpos para a Covid-19, num laboratório particular. A resposta foi excelente, foi mais do que o dobro do mínimo satisfatório conforme o laudo. Então a gente ficou super feliz com o resultado. Com o avanço da vacinação, essa é uma pergunta cada vez mais comum. Será que a vacina deu certo? Para tirar essa dúvida, muitas pessoas estão fazendo exames para detectar o nível de anticorpos. O resultado é um indicativo importante, mas é preciso ter cautela. Um alerta quem faz é a presidente do sindicato dos laboratórios. Os anticorpos não são a única forma de proteção que o nosso corpo tem. Por isso, o resultado desse exame não quer dizer muita coisa. A questão de detecção de anticorpos neutralizantes não me diz se, sendo positivo, só assim eu estarei protegido, imunizado. Me diz que sim, porém, se ele sair com resultado negativo, eu não posso afirmar categoricamente para esse paciente que ele não desenvolveu imunidade. Por quê? Porque o organismo tem outros trajetos, tem outras imunoglobulinas, tem outras formas de desenvolver essa imunidade, de imunizar esse indivíduo. Mesmo vacinado e com anticorpos, é importante manter os cuidados para não contaminar outras pessoas. É o que tem feito o fisiologista Juliano Gardeng, que já teve a doença, recebeu as duas doses da vacina e está com nível alto de anticorpos. Isso não significa que eu tenha proteção total. O vírus tem muitas variantes. Então, a ideia agora é que a gente continue se protegendo para evitar a transmissão do vírus, porque as mutações acontecem de acordo com a transmissão. E mesmo pessoas assintomáticas têm poder de transmissão ainda e a gente precisa tomar cuidado.